Boa tarde, Jéssica. Eu, Michel Manuel de Souza Santo, moro no bairro de Mato Escura, Travessa São João, número 55. Estou aqui para falar com você, que eu amo muito esse programa e lhe aprecio muito. Gosto muito de você e você é minha fã. Boa tarde, Jéssica. Eu sou a Adatende Tudo, a Rainha da Sucata, diretamente do Gravatá. Quero dizer que o seu programa é nota mil, sempre que posso ler, todos os dias eu assisto. Você é fantástica, sensacional. Venha para a Record, que a Record é melhor. Um beijo! Quem é que não conhece, minha gente, Adatende Tudo. Um beijo, Adatende, para você e para a Manoel Coisa Fofa. Você viu de Mato Escura. Ele disse que eu sou fã dele. Eu sou mesmo, viu, Manoel? Um beijo para você, um beijo para a Camamu, um beijo para a Jerusa, do Costa Azul, que diz que é minha fã também. Obrigada para todos vocês que me acompanham aqui no Bahia Noir. 11h56, olha só, uma mulher denunciou o próprio marido na cidade de Ubaitava, 450 quilômetros de Salvador. Rosivaldo, nascimento de Jesus, olha ele aí, acusado de estuprar a filha do casal, meu Deus. 10 anos de idade tem a menina. Quando a mulher soube que o marido abusava sexualmente da própria filha, procurou a polícia e a PM prendeu Rosivaldo de Jesus, 35 anos de idade. Em depoimento, sabe o que ele disse? Que a mulher está certa mesmo, fez certo em denunciar ele à polícia. A garotinha passou por exame de corpo de delito e também deve contar com acompanhamento psicológico. Já o pai deve responder por estupro. Agora eu queria convidar você a acompanhar comigo um trecho do que Rosivaldo falou a um site de notícias da cidade sobre o fato da mulher tê-lo denunciado à polícia. Bota no ar, por favor. Pois é, diz que não tem raiva de ninguém que fez isso aí, achou que a mulher foi certa em denunciá-lo à polícia. Um homem de 35 anos, acusado de estuprar a própria filha, uma criança de 10 anos de idade. Isso aconteceu na cidade de Imbaitaba, a 450 quilômetros de Salvador. Daqui a pouco você vai ver também no interior do estado um outro caso bárbaro, um caso absurdo. Uma mulher de 47 anos, diz que dois caras entraram na casa dela, fizeram atrocidades com essa mulher, estupraram na frente da mãe, depois mataram essa mulher também na frente da mãe. A mãe ficou ferida, está num hospital aqui de Salvador, praticamente em estado de choque. Se toca no nome da filha, ela fica, ela se treme toda, coitada. Depois do que ela passou, você vai saber os detalhes disso aí daqui a pouquinho. Antes, você que quer fortalecer o seu relacionamento amoroso, preste atenção nessa dica. Eu volto em um minuto.